O crio foi pra que eu vou dar a chance do que o senhor tentou abrir o fone agora. O senhor é o senhor, o senhor tentou entrar na primeira posição. A gente está fazendo o fone, um fone o fone, um fone e um fone. Foi um fone, um fone, um fone, um fone. O senhor tá com bravo, né? Fone e tudo. A gente tá só. Aqui tá com o fone. Aqui tá com a 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 fone. Aqui tá com o fone. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL